E a gente começa essa edição falando da obra da ponte Ercílio Luz na capital, que está inclusive adiantada aí diante do novo cronograma de obras. Você foi hoje lá, né Alexandre, para ver então esse final da primeira etapa da reforma. Exatamente. A boa notícia, né Rafaela, é que o governo do estado já tem lá os 260 milhões de reais do BNDES justamente para tocar essa obra agora, começar essa obra que a população já cobra aí já faz mais de 10 anos desde que a obra começou lá em 2005. Agora, esse dinheiro vem do BNDES, já está na mão, já dá para usar. A partir de agora, tem muito trabalho pela frente. Olha só o que a gente conseguiu mostrar lá na ponte Ercílio Luz. Olha só. Essa é a última peça que falta para suportar o peso do vão central da ponte e para começar a restauração. A obra está andando dentro do cronograma. E será que vai ficar pronta dessa vez? Seria bem bacana, né? Eu me criei aqui, eu nunca tive a oportunidade de passar pela ponte até hoje. Tudo indica que a Caroline vai sim passar pela ponte. Os técnicos brasileiros e da empresa de Portugal que está fazendo a reforma, devem terminar de encaixar a última parte da estrutura provisória até sexta-feira. É o fim da primeira etapa. Antecipando o cronograma. Aproximadamente 30 dias antes do cronograma contratual. E aí é que vem o trabalho mais complexo de toda essa obra aqui de engenharia. Porque, por exemplo, a treliça que a gente mostrou está sendo conectada com essa parte toda de aço, que é a outra treliça. Toda essa estrutura de aço que está sendo colocada em cima das quatro torres que estão aqui embaixo da gente. Aí sim é que os técnicos aqui, os funcionários da empresa lá de Portugal, vão poder colocar toda essa estrutura do vão central em cima dos macacos hidráulicos. E cada macaco hidráulico, são 54, vão ser colocados aqui em cima. Justamente para que eles possam baixar depois de soltar os cabos lá em cima, é que eles vão soltar o peso do vão central aqui em cima do macaco hidráulico. E aí sim é que começa toda a restauração, a troca das peças da ponte Estilo Luiz. Todo esse trabalho vai começar a partir do contrato da próxima etapa, que vai ser assinado nesta quinta-feira entre o governo do estado e a empresa portuguesa Teixeira Duarte. Não vai haver pausa na obra, porque o contrato não tem aquela burocracia de licitação, já que é uma reforma emergencial. Terminada a estrutura provisória... A próxima etapa seria toda a retirada dessa parte não estrutural da ponte. Retirada justamente para aliviar o peso da ponte, para que então possa futuramente fazer esse levantamento para a troca das peças. Então quer dizer que toda essa parte que está aqui vai sair? Sim, exatamente. Toda essa parte que fazia parte do pavimento antigo será retirada, que não tem mais função nenhuma, para que então futuramente se coloque um novo pavimento e até lá então aliviando a carga para se trabalhar com mais segurança na ponte. Olha, mas o trabalho lá de baixo não é nada comparado com o que vem pela frente aqui em cima. Olha só, toda essa parte de madeira aqui, que está sustentando ainda as pistas aqui da ponte Estilo Luiz, ainda vão ter que sofrer toda a parte de restauração. A gente ainda está vendo, por exemplo, aqui embaixo, tem essas toras de madeira, mas lá embaixo a gente consegue ver ainda os carros passando. Quer dizer, quem tem medo de altura, subir aqui é um desafio. E olha só, depois de toda a parte aqui da pista ainda tem também as passarelas, que está agora só no esqueleto, né? Ainda falta toda a estrutura ser feita. E aí depois disso é a substituição e a remontagem da ponte e liberação ao tráfego. Mas apesar de ter tanto trabalho pela frente, o prazo para terminar a reforma da ponte Estilo Luiz está mantido até 2018. Espero que sim, né? Tomara que não demore mais. Já demorou bastante. Agora bastante.